O aumento da taxa Selic foi criticado pelo setor produtivo brasileiro. A Confederação Nacional da Indústria diz que a alta dos juros terá reflexos negativos sobre o consumo e o emprego. A Bruna Macedo traz as informações ao vivo pra gente. Oi Bruna, bom dia. Oi Daniel, oi Marcela, bom dia pra vocês e a todos que acompanham a gente aqui no live. Pois é, eu trago a repercussão dessa elevação da Selic, 13,75%. Já digo pra vocês que tanto a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, quanto a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, nenhuma dessas importantes entidades do setor produtivo gostaram dessa elevação. Pelo contrário, elas criticaram... A gente tá com um probleminha ali no áudio da Bruna, daqui a pouquinho ela volta com outras informações, então falando sobre a Confederação Nacional da Indústria, que diz que exatamente essa alta dos juros pode ter reflexo negativo sobre o consumo e também o emprego.